NF Divulgações Aqui, a pancada é forte Aê, bebê! Se entrega, vai! Isso é muito saliente! Vê dela dançar no pole desse Toma! Toma! Vai! Vai! É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher, vem pro cabaré, vem pro cabaré E é o som do faredão, vai Vem pra turma, vem Se prepara, mulher Se entrega, a putaria Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher Soca tudo nessa porra Enrolando a minha meota só pra aliviar o estresse Tô cortando o giri e a sacapa de deserto Chamei do grau, ela ficou impressionada Rouco da ornete vai passar ralando a flaca Que mais que me importa soca tudo nessa porra Soca na minha c**** vai Que mais que me importa soca tudo nessa porra Soca na minha c**** vai Que mais que me importa soca tudo nessa porra Soca na minha c**** vai Tudo nessa porra Aê, tá solteirinha? Tá solteirinha O boy meteu o louco e perdeu essa navia Aê, tá solteirinha? Tá solteirinha O boy meteu o louco e perdeu essa navia E hoje ela sai com as amigas E ela tá revoltada Vai dar a volta por cima caprichando na sentada Aê, tá solteirinha? Tá solteirinha O boy meteu o louco e perdeu essa navia Aê, tá solteirinha? Tá solteirinha O boy meteu o louco e perdeu essa navia O menina tá louca, quer quebrar minha cama? Com essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa, selando comanda Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixona Sabe que nós é bandido e não se apaixona E uma noite você tem pra mostrar que me ama E uma noite você tem pra mostrar que me ama Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer ficar então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer ficar então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer ficar então toma Vai no chão doidona Menina tá louca, quer quebrar minha cama Com essa cara de patrícia engana tua fama Com essa cara de periculosa, selando comanda Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixona Sabe que nós é bandido e não se apaixona Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer ficar então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer ficar então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer ficar então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer ficar então toma 071935830000, já tô passando pra danções Vem com a turma da brega dele E é como eu direi a somosa batida que ela fica louca e tua bunda quica na boca dela, joga um pouco de gê E é como eu direi a somosa batida que ela fica louca e tua bunda quica na boca dela, joga um pouco de gê Menina, no pescoço joguei grama demais Na denteira meu vulgo de artista, no meu curso Rolex Dubai Engraçado eu comprei tudo à vista Vai no vinha, desce no macete Vai no vinha, desce no macete Turma da brega deira E é como eu direi a somosa batida que ela fica louca e tua bunda quica na boca dela, joga um pouco de gê Pra deixar mais safada menina, no pescoço joguei grama demais Na denteira meu vulgo de artista, no meu curso Rolex Dubai Engraçado eu comprei tudo à vista Vai no vinha, desce no macete Sobe no macete Vai no vinha, desce no macete Vai no vinha, desce no macete Desce no macete Vai no vinha, desce no macete Desce no macete Seu gostoso Vai no vinha, desce no macete Vai no vinha, desce no macete Vai no vinha, desce no macete Seu gostoso Seu gostoso 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 Seu gostoso Seu gostoso Seu gostoso Seu gostoso Seu gostoso Seu gostoso 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 é você de lado na minha cama gritando, bota pedindo, soca, botando tudo em você Gostoso, rebola e joga, rebola e joga jogando agora botando, tudo 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 botando Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Vai! Senta concentrada, fica concentrada Eu tô num bailão, copo na mão e ela tá de longe chamando atenção Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, fica concentrada E eu tô num bailão, copo na mão e ela tá de longe chamando atenção Tô num bailão, copo na mão e ela tá de longe chamando atenção No bailão, no bailão, no bailão E ela joga o rabão no bailão, no bailão Vai! E ela joga o rabão no bailão, no bailão No bailão, no bailão E ela joga o rabão no bailão, no bailão Vai mãe, vai! Senta concentrada, fica concentrada Cê que cê tá concentrada Fica concentrada Fica concentrada Cê que cê tá concentrada Fica concentrada Ô parceiro Ô parceiro, aumenta o volume do som Vem no balanço da turma da brigadeira Assim ó Vem no bailão, vem no bailão Vem no bailão, vem no bailão E eu tô num bailão de copo na mão E ela tá de longe chamando atenção Tô num bailão de copo na mão E ela tá de longe chamando atenção No bailão, no bailão, no bailão E ela joga o rabão No bailão, no bailão No bailão, vai! E ela joga o rabão no bailão No bailão, no bailão E ela joga o rabão Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, fica concentrada Desce, subi, não vai mulher, vai Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, fica concentrada Solta a brigadeira, DJ vai! NF Divulgações Paredão, treino e terra Bora caminhão tenebroso Carreta James Saguiar Alô, Paredão WP Carreta do Mamute Bora banir o paredão Alô, Couto do Golpe Paredinha de ouro Paredão, tropa de elite Bora paredão, banir Todo mundo do paredão Solta a brigadeira, hein? Vem! Vai, DJ Michael Jonatas Conquista CDs Coscova CDs Alô, Biju do Cavaco Vem! E quando eu passo de carrão E as novinha gostam Só porque eu ganho dinheiro Sou um playboyzinho da hora Elas viajam na pegada E no meu carrão E o DJ solta a brigadeira E vem assim Que gosta de gasolina Dá-me mais gasolina Vai! E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Vem, vem, vem E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Vai mamãe E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Solta o pontinho que estoura no paredão Dá-me mais gasolina Vai, minha galera do bloco Chapadaça Minha galera de Paratinga Bora, Marival do CEDES Alô, Alê de Marcedez Vem, vem! E quando eu ligo Meu paredão E as novinha fica louca Na pegada do patrão E elas piram pra entrar no meu carrão E o DJ solta a brigadeira E vem fazendo assim Que gosta de gasolina Dá-me mais gasolina Mas elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Mas ela gosta de gasolina Vem com a melhor bregadeira do Brasil, vem! E essa é a turma da bregadeira, aê! Bora, prende CEDES OGRCEDES Black CEDES Detona CEDES Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem Volta e lança, babá fora com ela Em cima da minha laje bolada Eu taco nela, nós dois lotão no doze Tu faz o movimento E eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Volta e lança, babá fora com ela Em cima da minha laje bolada Eu taco nela, nós dois lotão no doze Tu faz o movimento, vem! E eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Vem! 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 Tu tá na onda, tu me chama de meu bem Volta e lança, babá fora com ela Em cima da minha laje bolada Eu taco nela, nós dois lotão no doze Tu faz o movimento E eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Turma da Bregadeira Vai! Turma da Bregadeira N.R. Divulgações Aqui a pancada é forte Turma da Bregadeira Turma da Bregadeira O que foi? O que foi? Você quer rai? Você quer rai? Mexendo a raba Fazendo Ratatatata O que foi? O que foi? Você quer rai? Você quer rai? Mexendo a raba Fazendo Ratatatata Uh! Chapa Dog is down Vem que eu quero ver O desafio que te chama pra você mexer Nesse beat que toca você sobe e desce Uh! Ela gostou Vamo meter o louco Bem livre, leve e solto No rolê pra todo mundo ver Seu bumbum mexer E o que foi? O que foi? Você quer rai? Você quer rai? Mexendo a raba Fazendo Ratatatata E o que foi? O que foi? Você quer rai? Você quer rai? Mexendo a raba Fazendo Ratatatatata Choppa Dog is down O que foi? O que foi? Você quer rai? Mexendo a raba Fazendo Ratatatatata E o que foi? O que foi? Você quer rai? O que foi? Você quer rai? Mexendo a raba Fazendo Ratatatatatata caramelizado e o que foi? oui Yes O que Tara I Bombo.